Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Adriana Rodrigues, hoje eu vim trazer para vocês a base de pirulitos quatro sabores diferentes que são os pirulitos que eu costumo usar para fazer os pirulitos decorados como eu vou trazer bastante opções aqui no canal de diversos temas diferentes, então eu trouxe primeiramente a base de pirulitos sabores negresco, menta, paçoquinha e chocolate tradicional para vocês aprenderem a fazer o pirulito e depois eu trazer várias opções de decoração vem comigo então? Vamos lá? nosso primeiro pirulito então vai ser só com chocolate, para o pirulito eu uso a cobertura fracionada essa aqui é a meio amargo e daí é só colocar mesmo o chocolate na forma, não tem segredo nenhum coloco o suficiente dá aquela batidinha e coloco o palitinho o palitinho eu estou usando desses tipos assim que é aquele de balão, porque aqui não tem palito de pirulito maiorzinho então eu cortei no meio, mas eu usei essas varetas do balão e daí a gente vem aqui e coloca, dá uma giradinha para o palitinho ficar lá dentro vou repetir isso em todos os processos e levar na geladeira, coisa bem simples, bem fácil de fazer próximo pirulito a gente vai usar a mesma cobertura meio amargo, que você pode estar usando ao leite também se você preferir e vamos acrescentar duas paçoquinhas dessa paçoca rolha, bem moidinha que vai dar um sabor diferente aí, porque a cobertura fracionada ela não é muito gostosa né gente aí geralmente eu vendo assim, com algum saborzinho então eu vou esfarelar bem esfareladinho, depois a gente mistura bem o chocolate de novo, para terminar de esfarelar o que não foi bem e o processo é o mesmo, coloca na forminha, põe o palitinho e leva a gelar que eu vou mostrar para vocês, depois a gente vai usar com o chocolate branco, nesse processo no chocolate branco eu vou acrescentar negresco mas vocês vão ver, eu vou mostrar passo a passo de cada um para vocês tinha em torno de 150 a 200 gramas de chocolate aqui derretido e eu coloquei duas paçoquinhas mas a quantidade vai depender bem do seu gosto, sim, você pode colocar mais ou menos é só para dar aquele saborzinho, que a paçoca no chocolate fica maravilhoso misturou bem ó, essa quantidade é bem bastantinha ó, você vê que fica os pedacinhos da paçoca e fica um sabor bem gostoso pego outra forminha e faço o mesmo processo vou colocar aqui em todos e depois eu venho com o palitinho a rebarba dá para tirar depois também, tá? Só esse mais grosso eu gosto de tirar antes mesma coisa, põe um palitinho lá, dá essa giradinha para cobrir bem, né? essa dica eu aprendi há pouco tempo dá giradinha, né? para ficar cobertinho onde que encosta ali no chocolate, né? O pirulito porque não vai nada atrás, né? Mesmo com... hoje eu não vou estar fazendo decorado, eu só estou mostrando para vocês as quatro maneiras de pirulito que eu mais faço aqui mas é esses aqui que eu uso para fazer os pirulitos decorados e a gente vai fazer muitos ainda aqui no canal, tá bom? por isso que eu estou mostrando o passo a passo de todas as versões dos pirulitos vou levar na geladeira e daí eu já vou derreter um branco para a gente fazer a parte branca agora eu tenho aqui cerca de 150 gramas de cobertura fracionada branca os pirulitos sempre eu faço com a cobertura, tá? os bombons eu faço com chocolate nobre e os pirulitos cobertura como a cobertura não é tão agradável comecei a comprar também esses aromas que são próprios para chocolate, tá? tem que ser o olhoso não pode ser o que é a base de água ele pode ser usado em chocolate, coberturas, bolos e etc, né? então você pode usar no chantilly, nos recheios e também pode usar no chocolate estou caguejando, não liguem então para os 150 eu coloco aqui 5 ml eu meço nesses copinhos de remédio, sabe? eu deixo guardado sempre porque quando a gente vai medir pouca quantidade eles são muito bons e daí a gente mistura ele vai dar uma leve engrossada, tá? é normal mas se você colocar as essências comuns que não são a base de óleo ela engrossa muito mais, tá? e daí acaba estragando o chocolate então, ó aí eu misturo bem de novo e já está no ponto para a gente usar de novo é bom também quando a gente vai fazer o rendado, sabe? porque ele fica mais espesso do que o chocolate normal da cobertura, no caso, né? para fazer o ovo rendado, então, é bem melhor com essas essências tem que ser a própria para o chocolate ó, tá vendo como ela dá uma engrossada? mas ainda assim dá para a gente trabalhar com ela, né? se colocar outra, não dá para trabalhar qualquer hora até eu trago para fazer um teste para vocês verem agora eu vou usar esses palitos aqui são palitos de papel eles são bem bonitinhos, ó eu gosto muito de usar esses aqui só que só tem essas duas cores para comprar e o dourado aqui na minha cidade daí não é com todo o tema que combina, né? então, às vezes, eu uso o transparentezinho ou o rosinha também mas hoje eu vou usar esses aqui nesses dois que a gente vai fazer com chocolate branco que é esse sabor menta mas tem vários sabores do aroma, né? então, você pode oferecer vários sabores diferentes para o seu cliente e depois a gente vai fazer um conegresco que também é sensacional e, ó ele dá uma engrossada, mas ele ainda fica trabalhável, né? então, vamos colocar aqui um pouquinho uma colherada em cada é o suficiente depois eu dou aquela batidinha, né? depois a gente vê se precisa mais esses pirulitos, eles não vão muito chocolate mas um pouquinho tira esse assim aqui e já venho com os meus palitinhos esse é um pouco mais grosso mas eu dou uma giradinha para dar uma escondidinha aqui, ó se precisar, a gente coloca um pouquinho mais de chocolate na parte de cima e depois é só levar na geladeira como os outros, né? depois eu vou mostrar para vocês como eu costumo embalar eu vou decorar esses aqui mas aí é um outro vídeo, tá? vou levar na geladeira e já vamos preparar o de negresco também agora eu tenho aqui cerca de 250 gramas também da cobertura branca quatro biscoitinhos negresco esse biscoito a gente vai triturar vou triturar com o martelinho que eu já fiz aqui várias vezes, né? e daí é só misturar os dois ingredientes eu vou colocar o biscoito inteirinho com recheio e tudo mas se você preferir, você pode estar tirando, tá? se você tirar o recheio, a validade é maior com o recheio, a validade vai ser aí de oito a dez dias somente, tá bom? vocês viram aí, então? eu bato bem, confiro se ficou pedacinhos ou não porque ele tem que ficar bem esfareladinho os pedacinhos maiores não tem problema mas tem que ser bem trituradinho e daí é só misturar lá dentro vai ficar bem bastante negresco aí o sabor fica gostoso, né gente? porque convenhamos que cobertura não tem um sabor muito bom mesmo a gente optando aí pelas melhores, né? então a gente faz aí ficar um pouquinho mais gostoso com esse biscoito dentro no branco também dá pra colocar paçoca e no escuro também dá pra colocar negresco tá? dá pra colocar amendoim e outras coisas aí, cereais hum, quero trazer uma hora pra vocês com cereais, fica muito gostoso as frutas no pirulito não fica tão legal porque daí não ajeita, né? mas o cereal bem trituradinho também fica sensacional e vamos repetir o processo exatamente como todos os outros coloca na forminha, bota o palitinho e leva pra gelar pra embalar eu uso esse saquinho de celofane, tá? esse é o tamanho menor que eu encontro ele é meio grande depois a gente tem que recortar um pedacinho e laço de cetim pode ser o mais larguinho o mais fininho você faz aí de acordo com o que você vai usar, né? ou a decoração e a cor também conforme a decoração, tá bom? vou mostrar pra vocês um deles como eu faço mas não tem segredo nenhum acho que a maioria já sabe, né? como embalar um pirulito ó, nos palitinhos maiores dá pra deixar inteiro nos menorzinhos a gente precisa recortar uma partezinha vou fazer com um pedacinho aqui eu vou vou embalar só quatro pra mostrar pra vocês, gente porque os outros eu vou decorar, tá? e vai ter um outro vídeo pra vocês vai ter vídeo de chuva de bênçãos vai ter vídeo de branca de neve pirulitinho vai ter muito vídeo aí de pirulitos decorados, tá? também vou fazer um de páscoa aí eu vou embalar só esses quatro os outros eu já vou deixar ali pra mim decorar depois é só pra vocês verem, né? se às vezes alguém tem alguma dúvida de como embala daí a gente já tira sem segredo algum, né? vou embalar esses quatro aqui fiz um também com esses lacinhos que é aquele lacinho que a gente compra pronto, né? que não é de setinha, é aquele laço de plástico só pra vocês verem que também dá pra ser utilizado e também fica aí bem legal, ó então tem com lacinho fino tem com lacinho mais grosso tem com palitinho mais grosso de papel também tem com palitinho fininho, ó dá pra fazer de várias formas com o que você tiver em casa, né? e de acordo com o gosto do seu cliente e era isso, gente que eu tinha pra hoje eu espero de coração que eu tenha gostado se você ainda não sabia fazer tá? façam esses pirulitos que a gente vai trazer muito pirulito decorado aqui no canal agora, tá? tô comprando muitos moldes muitos cortadores e quero fazer vários e vários temas e claro que já vou trazer logo pra vocês também grande beijo Deus abençoe muito a vida de vocês e até o próximo vídeo tchau! muito obrigada pelo carinho por você que assiste até o final que assiste todos os vídeos deixa o seu like se inscreveu muito obrigada mesmo, tá? de coração eu gosto muito e vocês são muito importantes beijos tchau!